O que você faz para aliviar as tensões? Massagem. Gosto muito de correr, faço dança também. Procuro sempre sair de casa, andar um pouquinho. Me divertindo, saindo sempre que posso, fazendo festa. Malho muito, jogo muito capoeira. O que eu faço para aliviar minhas tensões? Eu frequento a academia constantemente, procuro ler alguma coisa. Chego em casa bem aliviado e depois tomo um banho e dorme. Hoje, a nossa convidada do Bem na Fita tem uma agenda cheia, muitos compromissos sociais, viagens, negócios, mas não deixa de lado a qualidade de vida. A gente vai acompanhar o dia a dia de uma empresária e vai ver o que ela faz para aliviar as tensões e manter a forma. A nossa convidada do Bem na Fita é Emília Medawá. Ela tem 35 anos e é empresária. Mas não deixa de lado a qualidade de vida, Emília? Não, não, Mirella. A gente realmente tem que correr muito em busca da qualidade, porque são muitas preocupações, muitos planejamentos, muito projeto, muito imprevisto. São coisas que ocupam muito a cabeça da gente. A gente precisa realmente ter esse tempinho. Desde que acorda, é importante fazer atividade física, é importante tirar uns dias de folga, viajar, ler um bom livro. Eu queria participar do seu dia a dia. Às sete da manhã, eu já estou de pé, querendo sempre organizar minha atividade física nesse horário, porque eu sempre tento fazer logo de manhã cedo. Hoje também já me preocupo mais com a qualidade da postura, da respiração. Eu já faço aula de pilates. Importante também essa parte cultural, teatro, cinema. É um conjunto de coisas que deixa a gente com equilíbrio e que dá essa qualidade. Agora a gente vai partir para uma atividade física, para dar aquela relaxada e amanhã começar um dia todo de novo. Então, vamos lá. Chegamos na casa de Emília. E aí agora? Ficar de roupa e malhar, para relaxar o dia. Tronco largo, pescoço grosso, cara de mal e um feroz cão pitbull são símbolos agressivos associados ao jiu-jitsu. O melhor é manter-se afastado desse violento universo da pancadaria, certo? Errado. Errado. Nada disso faz parte do verdadeiro jiu-jitsu. A prática traz grandes benefícios, tanto físicos quanto psicológicos. Professor aqui, Nilton Ferreira, acabou de ser derrubado por um aluno, é isso mesmo? É isso, a gente aplicou um golpe agora que é o Morotegari, que é um golpe bastante usado nas competições de jiu-jitsu e também nas aulas de deficiência pessoal. E finalizou com o Armlock, que é uma chave de braço que trabalha a articulação do cotovelo. Hoje, eu acho que o mal do século é o estresse. E através da luta, você vai jogar esse estresse para fora através dos movimentos, que não são violentos, mas são fortes. Muitas vezes as pessoas se encansam do trabalho de musculação, porque é muito analítico, muita repetição. E o jiu-jitsu é uma luta que você cria movimentos a todo momento. Quais os benefícios do jiu-jitsu para as mulheres? Os benefícios são inúmeros. Eu vou citar alguns apenas. A parte de concentração, maior concentração. Você vai trabalhar as qualidades físicas, praticamente todas. Força, resistência, hipertrofia, explosão, flexibilidade. A parte que a mulher gosta muito, que é definição muscular. O jiu-jitsu trabalha bastante a parte dos abdômen. E, além de tudo, a mulher tem uma capacidade muito grande de aprender o jiu-jitsu, porque a mulher tem uma capacidade menor de testosterona e usa muito mais o pensamento, a visão. E esse mito de que o jiu-jitsu é agressivo, isso é um obstáculo? Bom, a agressividade do jiu-jitsu, que as pessoas falam e o que eu reconheço, é agressividade em uma competição. A agressividade é você estar sempre em ataque, fazendo movimentos. Essa questão do personal, como é esse serviço? Esse serviço que eu estou implantando é o seguinte, é um serviço que hoje eu fecho realmente para o aluno. Então, o que é o seguinte, eu não tenho tempo, eu disponibilizo o tempo que ele tiver. Ah, não tenho horário, eu vou no horário que ele tiver, levo o tatame. Não tenho kimono, eu levo o kimono. E, além de eu sempre fazer a vida de jiu-jitsu, eu também sou formado em ação física, sou professor de musculação. Jiu-jitsu significa arte suave em japonês. Foi criado por monges budistas na Índia, há mais de 2.500 anos. Esses monges eram contra a violência e o uso de qualquer tipo de armas. Para se protegerem contra ataques nos mosteiros e durante suas peregrinações, desenvolveram uma técnica de defesa pessoal, capaz de imobilizar e neutralizar o ataque inimigo, sem que haja dano físico ao atacante. O que é que você achou dessa luta? Eu adorei. Realmente mexe muito com o corpo todo, o corpo fica todo, o trabalho é forte. E derrubar um professor desse tamanho já, faixa preta, é bom também, né? É bom para a gente usar a energia no final do dia e depois relaxar, com certeza o sono vai ser muito melhor. Cheilinha, eu sei que você adora atividade física, mas será que você encara o jiu-jitsu?